Lagba Omer é o trigésimo terceiro dia da contagem do Omer, em que se celebra a vida e os ensinamentos de dois importantes sábios da história judaica, Rabi Akiva e Rabi Shimon Bar Yochai. Acontece após as festividades de Pesach e antes de Shavuot. A Sinagoga do Morumbi celebrou esta importante data. Veja como foi. Lagba Omer é um dos eventos mais marcantes da comunidade judaica. A Sinagoga do Morumbi celebrou a data com música, atrações e muita alegria. Tudo para festejar e relembrar a história de dois importantes sábios, Rabi Akiva e Rabi Shimon Bar Yochai. Lagba Omer é uma festa que nós celebramos a vida de duas pessoas, Rabi Akiva e Rabi Shimon Bar Yochai. A mensagem que eles nos passaram é uma mensagem de união do povo. Rabi Akiva foi aquele que ensinou aquele famoso ditado que Vyarav Taler Yachá Kamoha, amaraça ao próximo como a si mesmo, porque a força do nosso povo, a força do povo judeu é quando nós estamos unidos. Haksameach. Entre as comemorações da festa, foi reservado para as crianças atrações como show de mágicas, touro mecânico e cama elástica. A tradicional fogueira foi acesa e uma gincana com perguntas da história de Lagba Omer foi realizada. Você gostou do show de mágica em comemoração no dia de hoje? Sim. Por que é tão importante a gente estar aqui comemorando o Lagba Omer? Porque é um ragim que a gente acende a fogueira para dançar em volta da fogueira. É, a gente acende a fogueira e algumas pessoas fazem mais de melo. Porque é o falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai. E ele pediu que comemorasse o falecimento dele, por causa que ele subiu lá em cima e foi para um bom lugar. Além das festividades, os principais patriarcas da história judaica foram homenageados em uma aquisição de placas com a narrativa de vida de cada um. Uma oportunidade de crianças, jovens e adultos estarem juntos e um reforço dos ensinamentos da história judaica. Hoje, num dia de festa, o senhor acabou adquirindo uma vela do Rabi. Conta pra gente qual a importância para o senhor. Fui visitar o túmulo dele e o que tem de pessoas que acendem vela e colocam coisas lá, a gente sente que, pelo menos, muita gente já criou felicidade e bem-estar abençoado por esse Rabino. Ajudar a comunidade a participar, cada um dar um pouco, a gente acabar fazendo uma festa bacana que nem essa. Vir na sinagoga para comemorar o Lagomera é muito importante porque a gente mantém a tradição, a gente cultiva a coisa que hoje em dia os jovens vêm perdendo ao longo do tempo e eu acho que é isso que fortalece porque a gente é a geração futura e a gente é o futuro de tudo isso. Então, se a gente não cultivar, quem vai cultivar por nós? É uma festa leve, alegre, é uma festa de conviver, é uma festa para cima. Assim como o fogo da fogueira, a coisa queima para o alto. Então, a gente está aqui para confraternizar junto com todo mundo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.